Eu vou morrer O que aconteceu? Caiu a alicate Eu coloquei ali Cortei meu dedo Filho, fala a verdade, você pegou a gilete e passou o dedo Não, caiu! E você passou o dedo A mãe já não tinha te avisado? Eu vou morrer A mãe já tinha te avisado que isso ia acontecer Eu vou morrer, mãe Eu vou morrer Caiu